Oi gente, eu tô aqui, meu menino veio trazer de moto, não é longe, mas é porque eu não queria vir a pé nesse sol, virou ali assim, já sai nossa casa, mas aí ele foi pra trazer meu sogro de moto e tá vindo meu esposo e meus filhos aí tomar um banho de barragem aqui em Delmiro Gouveia Zalagoa e eu tô aqui sentada esperando, então só o riozão pra vocês aí, ó, barragem de Delmiro Gouveia Zalagoa tô aqui sentada, curtindo aqui a fresquinha, né, é muito bom, natureza, amo a natureza graças a Deus tô melhor, tava um pouco enferma aí, graças a Deus, por isso que é bom a gente orar, pedir a Deus né, ó Jesus, cuida de mim, cuida da minha saúde e também com as orações dos irmãos que tá sempre aí também me ajudando em oração e já vim tomar um banho aqui de barragem, olha como eu tô, gente, quando a pessoa fica doente, olha a cara de doente e tô aqui, gente, esperando eles chegarem nesse deserto, eu e Deus e mais ninguém cadê eles que não chegam? Falou que ia chegar rápido pois é, gente, você, gente, você que não é inscrito no canal, me ajuda aí, gente tem gente ainda que, tem gente que eu vejo no YouTube, gente, me ajuda a chegar aos 10 milhões de inscritos e eu falei, meu Deus, eu quero chegar nos mil ainda, mas tá bom, eu não desisto não, viu, eu não desisto né, é assim, gente, se você começou, tem que começar e não desistir, né aí meu marido fala, mas você tem dois anos, ai, não chegou nem nos mil, eu falei, não tô nem aí eu vou chegar, eu vou te pegar, às vezes, lá, peraí que eu vou virar a cama pra vocês verem, peraí oi, gente, a minha filha já chegou aqui ai, meu Deus, ela já chegou, meu menino veio trazer de moto, já eu tô de novo tá trazidinho, de, 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 mas por que vocês não vêm a pé? não, você tava vindo a pé, ele que falou, falou ah, ele estava vindo a pé, aí meu menino foi lá e pegou ela, mas menino, gente, não é longe, é porque eu falei, ah, eu não vou andando não aí meu menino, mas eu venho tremendo de medo, que meu menino, gente, ele é magrinho, não dá pra me segurar, deixa eu segurar na moto, o cara lá tremendo ai, eu vou cair, ai, eu vou cair ai, ainda bem que chegou uma companhia aqui, ó gente, é muito bom, daqui a pouco vamos entrar aqui nessa água ai, que delícia o céu tá bonito, né, filma o céu, tá vendo, ó tá dando pra ver o céu olha, olha que lindo olha, o que pera aí ai, a menina me pediu pra me filmar o céu como tá bonito, olha, gente é lindo, né pode, só não ir pro fundo ela já quer entrar pense, entre na água vamos ver se essa água tá morna, vamos ver se a água tá morna pendura ali na árvore, o seu pé, oi, meu Deus do céu deixa eu ver se a água tá morninha, vamos ver se a água tá morna tá gelada ou tá morna? tá quente ou tá gelada? tá gelada ou tá morna? olha, que delícia tá água gente, aqui, essa barragem aqui é a prainha é uma prainha, viu, gente oi, amiga, até puto na foto oi, aqui linda é prainha, viu é barragem, tem a parte também que tem lama, sim, mas aqui é prainha porque você pisa no chão e a areia é pura, viu é muito bom você tomar banho ela só não tem onda, mas é prainha barragem, é prainha, Delmiro e Goveza ali nossa água que nós trouxemos ô, Mi olha água ali fica geladinha meu soco já chegou vai tomar um banhozinho de barragem? eita, mas é água, né é água praia olha, olha, gente, é água demais é muito bom aqui é a terrinha do meu marido Delmiro e Goveza Lagoa a terra que eu aprendi a amar sou mineira, mas tô gostando demais de Delmiro eu não sei até quando Jesus vai permitir a gente ficar aqui mas até onde falar fique tamo aqui oi tá vindo a pé eles, ó lá olha lá eles vindo a pé eita vieram a pé eu não acredito vieram a pé mas não é longe não, gente é rapidinho virou ali é porque eu tava com preguiça mesmo de vir a pé desceu ali onde ele está vindo a nossa casa daqui dá até pra ver, ó não sei se dá pra ver daqui é que eu não sei é coisar a câmera mas é bem pertinho tem uma barragem na frente de casa só que a gente tem medo de tomar banho lá porque porque lá tem gente às vezes fica pescando eu vou deixar o celular eu vou deixar o celular eu trouxe o celular porque eu precisava filmar essa cena você e o Samuel vindo nesse sal quente até demorou muito chegar demorou muito praticamente todo mundo veio de moto você vem a pé ô mamãe isso aí vem a pé ele fala ió você viu tava tudo aberto tava aqui já os dentes um osso pra fora do dente eles tiraram até os dois olhos dela ô mamãe tá falando da nossa vaca a gente morreu e não tem mais nenhum urubu já comeram a carne toda eu só tenho um couro eu deixo um pininho ô bichinha gente tá mostrando os osso tudo lá dentro tudo culpa sua, né? culpa cadê o pessoal? o resto só pra dizer que veio a pé né? desceu aí, né? ele disse que não tem preguiça de andar a pé, né? mas menino ah menino disse que não tem preguiça de andar sai da frota olha o moto eu quero chegar chegou olha o tubarão gente, cuidado com os jacarais eles têm jacarais aqui nessa barragem, viu? pelo amor de Deus olha só Luiz não vai tirar a bermuda pra tomar boi não tá pensando em entrar na água é água, seu Luiz não é fogo não não queima não é água, não é fogo não eita, seu Luiz entrou dentro da água com bermuda e tudo esqueceu de trazer o sol olha o amor dessa água a água tá boa é pra abrir o olho de barra d'água não viu? é, pra o olho não ficar vermelho pedindo pro meu filho não abrir o olho de barra d'água senão o olho fica vermelho tá boa demais, gente eu sempre vou parar de filmar um pouco porque eu não vou perder essa água é maravilhosa tudo de graça tá vendo, gente? tem gente que às vezes ó gente, aqui ó a água é limpinha tem gente que às vezes fica ah, paga um vamos pra uma piscina lógico é bom que às vezes você vai ter vai ter lugar pra fazer suas comidas lógico, um lazer mas se você não tem dinheiro venha pra cá olha ele brigando lá com as crianças pra não ir pro fundo não vai pro fundo entendeu? se você não tem dinheiro venha pra cá mesmo é bom, gente olha você que tem seu dinheiro vai pra lá mas não tem coisa melhor do que você tomar um banhozinho com uma água da natureza da nossa natureza olha eu tô entrando aqui com o celular e tudo é bom demais eles tomando banho ali e a água tá gostosa viu? tô sentindo ó deixa eu ver se dá pra ver aqui ó, eu vou andando aqui ó a água tá maravilhosa ó ela tá encobrindo só que tem que tomar cuidado porque é fundo viu, gente o máximo até ali tá vendo? as minhas crianças ficam se passar dali e que a água é traçoeira se você não tomar cuidado ela te puxa eu já me afoguei uma vez olha aí, ó eu já ele tá brigando eu já me afoguei uma vez, gente uma vez eu sei como é que é ruim e Carol é vindo aí Carol Carol essa daí é Carol é Carol já tá gravando? já eu eu não lembro o que que você falou? aquele filme lá, o que? seu Luiz tá lá pro fundo seu Luiz aquele filme lá é de férias com ex aí a ex sai de água como assim? de férias com ex? de férias com ex quem já assistiu sabe sei lá se é de férias com ex é de férias com ex aí a ex tá de férias com a ex e a mulher atual? com o ex de férias com ex com a ex sei lá então sai de férias é bom demais, né? aqui talvez tá apaixonada ainda não esquecer o ex aí vamos sair de férias um pouquinho aí reta o casamento é bom demais, né? então deixa gente tchau vou parar de gravar tchau, tchau tá boa água, Carol? ó gente tá vendo ali ali é uma casinha de passarinho ó outra ali outra ó uma duas ali e três tá vendo? uma casinha de passarinho né? lindo, gente oita nossa isso é tudo lindo tudo muito lindo deixa eu ver se tem outra casa aqui de passarinho não tem ó parece que tem gente que coloca aqui um negócio vou mostrar pra vocês aqui ai, 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 ai já tem um cantinho ali pras pessoas faz pequeninos ali, tá vendo? tô errando ó, tá vendo aqui aqui, ó eles colocam aqui comida pros passarinhos comer eu acho que é pros passarinhos olha é igual a Bíblia fala né? se eu alimento os passarinhos que não sabem trabalhar imagina nós né? Jesus fala, né? olha só muito lindo, gente tudo lindo, lindo, lindo lindo, Delmiro Gouveza olha a lagoa agora vou tomar um banho, gente tchau banhozinho agora já vamos pra casa, né? foi só mesmo pra refrescar dá um pouquinho de água aí uma alguinha gelada eita, eu mais gosto de água toma banho com roupa e tudo, Samuel tava sujo tanta água pra beber e você negando água pro filho mas o Samuel já bebeu dez copos tava suja tava suja a água? lógico que não meu amor da minha vida meu tesouro um copo um copo pra mim ah, o copo tava suja de que? o copo tava suja de que? não sou droga pra mim não bebe mamãe, deixa pra você você tem mamãe joga fora nunca não tchau aí vamos andando mesmo agora, né? porque porque você é o cara é? eu não vou não eu já vim andando dois veinhos juntos dois veinhos juntos dá certo uma nova vindo, né? uma nova é é é é é é é meu velho meu amorzão na minha vida teve isso, Luiz? ele ficou bravo porque eu sou medo de veinho você ouviu? manuel bravo porque eu sou medo de veinho é olha, ó tá o filho, tá o pai é igualzinho, viu? até no comer tudo é igual pra comer comida é tudo igual os dois ai, gente foi bom demais então, gente esse é o vídeo estamos indo pra casa e tchau mostrando aí um pouquinho pra vocês da natureza de Delmiro Gouveia Zalagoa terrinha de que, manuel? terra da 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 terra de São que é isso? que é leite e mel que é leite e mel eita nossa é no vale que se conquista as maiores vitórias não é no monte não, irmão quem disse pra você que as maiores vitórias de Deus são dadas quando tudo vai bem quem é que te falou isso? eu vou mostrar pra você que as vitórias mais espetaculares de Deus é quando a gente tá lá embaixo quando a luta é grande quando o problema é difícil quando não tem saída sabe por quê? pra que ele ele somente ele seja glorificado meu irmão porque quando você tá lá embaixo e quando não tem mais saída aí ninguém vai dizer que a vitória foi dada porque você é bom porque você é amigo do amigo do gerente amigo do amigo do chefe não é Deus é a mão de Deus é a mão de Deus Deus disse a gente chegar lá embaixo no último reduto mas não é pra acabar com a gente não é pra mostrar a você que ele te ama que ele cuida de você a bíblia fala em 1 Samuel capítulo 17 no versículo 3 que Israel estava numa banda do monte os filisteus na outra banda do monte entre eles o vale aí desce um campeão que nunca perdeu uma luta no versículo 24 desse mesmo capítulo diz que quando os homens de Israel olhavam pra ele fugiam da sua face no versículo 26 do mesmo capítulo um garoto de 15 pra 16 anos pastor de ovelhas Davi disse o que é? é aquele lá lá embaixo quem é este incircunciso pra afrontar o exército do Deus vivo os homens de Israel estavam vendo o que o Davi estava vendo só que com uma diferença os homens de Israel estavam vendo o tamanho dele o tamanho da lança o tamanho do escudo o tamanho da espada o tamanho do braço o tamanho da coraça Davi é tão grande que eu não vou errar pedrada lá na altura do versículo 44 tu vens a mim com espada com lança e com escudo porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado hoje mesmo eu vou te ferir eu vou dar a tua carne as aves do céu e as bestas da terra e em toda a terra há de saber que há Deus em Israel você vibrou eu vi que você deu glória a Deus quando eu falei sobre Davi que lá no vale lutando com um gigante matou e deu a vitória ao povo de Deus agora chegou a sua vez qual é o gigante que está te afrontando? você também está no vale qual é o gigante? é finanças? problema de casamento? de relacionamento? é filho? que está nas drogas? ou filha na prostituição? qual é o gigante que está te afrontando? vai chegar a tua hora meu irmão te prepara te prepara porque esse gigante vai cair em nome do Senhor Jesus o nosso Deus não mudou o nosso Deus não mudou ele quer te dar poder para você jogar por terra esses gigantes que estão querendo destruir você não tema pastor você não sabe que a minha luta é muito grande é verdade mas te prepara porque a vitória de Deus é sua use a tua fé use a autoridade na tua vida que esse gigante vai cair em nome do Senhor Jesus Deus